Bom dia, juventude! Pessoal! Como é que estamos aí, geração? Millenniums! Bom dia! Também Millenniums! Trouxe aqui um cafezinho pra vocês. Vou deixar aqui. É descafeinado, tá? Porque o coraçãozinho já não tá com aquela pressão. Passar que dá aquele susto. Não pode, né? Eu aceito, né, Leto? Você aceita, Ana Rosinha? Será um prazer servi-la, madame? Ah, como é educado! Ah, esse café é merda, maravilhoso! É muito bom! Fala, professora, o que a senhora precisar está ao seu dispor, madame. Tá mesmo? Ao seu dispor. O que a senhora precisar? Leleco, não fala isso que eu vou aproveitar. Amanhã eu quero meu café na cama. Aí, ó. A gente dá a mão, ela já quer. Bom, vou nem falar. Deixa eu falar uma coisa, professora. Eu não vou poder levar o café na sua cama, porque o meu medo é pingar o café no lençol e mancha de lençol pra sair. Depois é um horror, né? Comecei, Leleco. Tem mais pão? Pô, pão? Ah, aí falou com o cara certo, meu irmão. Tá aqui, ó. Quantos pãos tu quer? Quantos pãos? Ai, Leleco. Oi? Doeu o meu ouvido, meu amor. Você falou uma bobagem. Esse é o costume que ele tem desde pequeno. Ele só fala bobagem, não é, Leleco? Você é grosseiro, você é grosseiro. Sabia, tatá? Não. Você é assim, meu tataravô, muito grosseiro. Olha, Leleco, o plural de pão é pães. Ah, então tá bom. Tá bom. Quantos pães você quer? Tem uns pães aqui, ó. Isso. Mais alguém quer pães? Eu quero um pão. Ah, tá aqui pães. Pronto aqui, pães pro senhor. Espero que você tenha lavado as mãos, né? É claro que eu lavei as mãos. Opa, desculpe, já ia errando de novo. Eu lavei as mães. Eu me corrijo, entendeu? Eu sou assim, eu aprendo rápido. Eu sou um cara que aprendo muito rápido, entendeu? Ô, Leleco? Sim? Você tem duas mães? Pô, perdemos de novo aí. Não tá ligado aqui, deu uma cochilada no meio do negócio, né? Esquece. Leleco! Eita, peraí. Yes, madam! O que que é? Por que que tá com essa mão na cintura pra mim? Vem aqui, é agora que eu preciso falar com você. Peça um tantinho. Vou resolver uma parada ali. Ô, meu amor, já tava com saudade de deusinho? Leleco, a gente se viu, não tem nem dez minutos. Mas pra quem ama, dez minutos é uma eternidade. Eu fico dez minutos longe de você, eu fico como? Para, Leleco, para. A gente tá em horário de trabalho, a gente tem muito assunto pra resolver. Tá, então manda aí. O que que tu tá precisando de mim? Fala pra mim. Então, Leleco, eu tava conversando com o contador. Peraí, olha, fala um negócio pra você. Aí sai um dinheiro jogado fora, esse negócio de contador que vocês pagam. Eu podia fazer as contas pra vocês aqui tudo. Eu sou bom pra caramba nesse negócio de conta. Você, Leleco. Eu conto tudo aqui. Eu conto quantas vezes o seu tuninho faz xixi. E é um bocado, hein? Que aquilo é um pinga-pinga e fica lá... Aí quando tu acha que deu aquele último chacoalho, vem mais um... Dá uma demorada. Eu conto quantas vezes a Dona Rosinha tá em cima de mim. Ela tá em cima de mim direto, hein? Eu fosse o seu eu ficava com o seu filme, porque Dona Rosinha tá muito em cima de mim. Olha, Leleco, eu não consigo contar quantas besteiras você fala. Eu posso contar tudo no pé do teu ouvido se tu quiser, criança. A garra do lagarto, como é que fica? Fala. Tô falando sério. O contador falou que a gente precisa pegar um documento seu. Ah, é verdade. Documentação. Isso aí eu fiquei de falar lá de pegar minha ficha corrida lá na delegacia. Puxar meu cabrito, né? Puxar o cabrito. Mas é que o delegado que tá lá hoje... A gente não tem uma relação muito boa, não? Tô esperando o outro plantão quando ele não estiver lá, porque se eu encontrar com ele talvez eu não volte pra cá. Então aí vamos esperar o próximo delegado chegar. Leleco. É o comprovante de escolaridade. Isso aí amanhã eu resolvo pra turma. Estradar no final do ano tá aí esse negócio aí. Final do ano, Leleco? Do ano que vem, do ano que vem. Leleco, eu preciso disso hoje. Gente, mas por que essa pressa toda pra essas coisas, gente? Que bobagem. Leleco, o contador falou que se a gente não tiver esse documento, corre o risco da casa fechar. Se a gente tiver alguma irregularidade com uma documentação. O contador tá falando isso pra você? Pra mim, esse contador, tá te contando história. Eu não sei qual é o problema que você tem com o contador. Por que você implica tanto com ele? Porque a piada é ruim, né? Qual é o problema de você entregar esse documento? Não problema nenhum. Fica tranquila. Isso amanhã estará nas suas mãos. Ou melhor, corrigindo, nas suas mães. Mães? Parada que eu aprendi agora. O que que é isso? . .